A entrega simbólica da chave do novo caminhão reuniu autoridades na praça Governador Pedro de Toledo, no centro da cidade. O veículo foi adquirido graças ao bom desempenho de Jundiaí no programa Município Verde e Azul, do governo do estado que contempla os cuidados e projetos dos municípios em relação ao meio ambiente. A gente teve uma colocação muito boa em 2013 pelas ações que a gente desenvolveu e conseguimos um prêmio, vamos dizer assim, a gente tem premiado. No dia que eu estive lá com o governador, a gente acabou escolhendo esse caminhão, era uma das possibilidades, e esse caminhão-pipa que vai ajudar no combate a incêndio, combate a incêndio em florestas inclusive, e junto com os equipamentos da defesa civil a gente consegue ter uma atuação muito melhor no município. A secretária de Planejamento e Meio Ambiente, Daniela da Câmara, explica que os diversos projetos relacionados ao controle e preservação do meio ambiente da cidade nesta gestão, garantem bons resultados no programa do estado, além da liberação dos recursos para a cidade. Com muitos planos sendo desenvolvidos, plano de resíduos sólidos, plano de saneamento, plano diretor que tem um grande enfoque ambiental, então é resultado, na verdade, material de um grande trabalho, de uma gestão séria, de 650 municípios, nós temos aí Jundiaí dentro dos 15 primeiros municípios, então isso é muito importante. A coordenadora da defesa civil, Juliana Mazzei, ressalta que este período de estiagem é perigoso e cenário ideal para muitas queimadas dentro da cidade e também em áreas rurais. Com isso, a defesa civil tem que entrar em ação. O novo caminhão-pipa, que tem capacidade para transportar 15 mil litros, chega em boa hora. É um período muito crítico, porque o ar já está muito seco desde manhãzinha, e aí o pessoal, ao invés de cortar o mato, retirar o mato, retirar o lixo dos terrenos, eles colocam fogo, então esse fogo pode ocasionar acidentes, que pode virar de grande proporção, e também pode ocasionar doenças respiratórias, né? O tempo está seco, mas a fumaça piora de vez. A gente trabalha diretamente no combate aos focos de incêndio. Então ele vem para nos ajudar, tanto no perímetro urbano, quanto na Serra do Japi. O prefeito de Jundiaí ainda reforçou os investimentos na defesa civil e guarda municipal, que garantem segurança reforçada na cidade. A gente investiu muito na nossa estruturação, seja na defesa civil, que ela hoje é muito mais preparada, tem equipamento, gente para poder atuar, e também a própria estruturação da guarda municipal, todo o apoio que a gente dá para o corpo de bombeiros. Então tem sido uma atuação de Jundiaí acima da média brasileira.